Fala galera, estamos na era de The Ones O'Leave, hoje assistimos ao último episódio, simplesmente o episódio que encerra o evento de seis chamado The Ones O'Leave, crítica completa galera, está liberada aqui no canal, tem um ponto que eu argumentei ali na crítica que eu quero abranger aqui nesse vídeo, e eu não quero trazer elementos, por mais que tenha sim ligações, por mais que sejam consequências né, de tudo que a gente viu que culminam nesse último episódio aqui, eu quero tentar focar nesse momento que a gente está, ou seja, após ter assistido do sexto episódio, e comentar sobre ele, porque pra mim, acaba sendo o maior problema desse episódio final de The Ones O'Leave, como que é retratado, como que tem esse desenvolvimento final, do grande antagonista, querendo ou não, do universo do Elknerd que a gente tem daqui pra frente, chamado CRM, ele é um grande problema, porque a gente já tem a solução pra esse problema, simplesmente em 48 minutos, esse fator galera, era algo que eu tava com muito medo que pudesse acontecer, e querendo ou não, eu já tinha assistido o episódio sabe quando a gente tem o Diabinho e o Anjim, e eles começam a conversar sobre né, determinado assunto, e nesse momento eles estavam né, pra mim, conversando sobre o final de The Ones O'Leave e o Anjim sempre tocava no ponto cara, mas não é a maneira como, isso eu cheguei a trazer em alguns vídeos aqui né, inclusive na nossa live de expectativa o nosso grande debate, cara não é a maneira como The Ones O'Leave tá realmente, é, levando a história, ela tá complementando as lacunas, ela tá fazendo as ligações ela tá dando respostas, ela tem alguns diálogos positivos em momentos não sei que, porque tem tanta coisa pra contar em tão pouco tempo, como seis episódios e, né parece que ela não vai apressar as coisas, parece que ela não vai ser definidora com as coisas, e o CRM nesse momento de sexto episódio, ele precisava ter, na verdade além do foco que teve não é o fator só da gente tá ali, naquela base do CRM mas parecia que, com esse foco todo, ele teria um desenvolvimento de verdade nesse sexto episódio ali, onde estariam Rick e Michonne, tentando cada um fazer a sua parte, né, do plano pra conseguir os seus objetivos que, obviamente que sempre é o final eles conseguirem voltar pra casa, tá mas, o foco maior seria dar esse desenvolvimento pra essa grande ameaça que é o CRM e isso, de ter o desenvolvimento ele vai acontecendo e acho que, as conversas do Bill com o Rick, cara elas funcionam pra dar respostas elas funcionam pra preencher as lacunas isso sim, funcionam essas duas partes, cara de algo que me trouxe até voltar ao episódio em alguns momentos, assim não voltar ao episódio, voltar no episódio quando eu tava assistindo porque tinha alguns detalhes ali da fala que eu queria marcar bem, assim, tá tanto os detalhes, quanto o Econ Briefing quanto a questão do qual era realmente esse grande objetivo do CRM e eu gosto da montagem do episódio por mais assim, eu não gosto muito da direção do episódio eu não gosto, tá eu acho que é uma direção bem televisiva sendo que aí, né não adianta, né por mais que eu não queira comparar com o resto da série mas ele dá uma uma baixada em relação à direção do começo de The Ones Rolive assim, onde ela tava mais cinematográfica do que tá aqui tá os enquadramentos a movimentação a maneira como tá rolando a coreografia isso já bateu algumas coisas no quinto episódio e aqui nesse sexto como ele é né o grande clímax dessa história toda putz, isso fica um pouquinho até mais de incômodo assim mas ok tá ok quando a gente tem esses detalhes todos e eu voltando ali, né momentos do episódio pra pegar novamente os detalhes pô, os preenchimentos acontecem né, as explicações vão sendo dadas as respostas vão sendo dadas ali e justamente com como eu falei mal um pouco da direção, cara eu vou falar bem da edição porque acho que a edição de pegar e intercalar, né Rick e Michonne a Michonne vendo lá o briefing obrigatório lá vendo o que que aconteceu da extração de Portland e ao mesmo tempo a gente tendo pelo General Bill, né na conversa com o Rick ali a relação dos recursos porque que tem que acontecer tal coisa trazendo o que aconteceu lá em Orbeon sobre Omaha Campus Colony que vai acontecer a mesma coisa em Portland naquele momento, né eu tinha até teorizado sobre Searo porque tinha rolado uma teoria sobre Searo até Searo nem é tão ela não é importante porque ela não é mencionada por mais que ela tenha referências em relação ao quadro se tu frisa o quadro lá desde a promo e tudo mais mas tu entende muito bem pô, sabe aquilo que a gente falou tanto assim ó cara, potência desse antagonismo e o Bill continua esse desenvolvimento nessa conversa com o Rick quando começa a colocar assim ó cara, eles tem agentes infiltrados tanto em Portland como tinha antes lá em Omaha Campus Colony a Huck a Huck é uma agente infiltrada presente lá em Campus Colony e ela faz todos os laços ela tem um laço gigantesco com a Hope, por exemplo existe tudo isso isso tudo a gente vê acontecer em Orbeon também é óbvio que quando ele pega e coloca assim cara, isso não é só no continente e ele leva e joga assim para o mundo simplesmente ele tá jogando o que pra gente assim Dario Dixon, Dario Dixon, Dario Dixon, Dario Dixon, Dario Dixon né, então a gente tem alguma coisa acontecendo de CRM lá do outro lado do oceano acontecendo na França lá na trama de Dario Dixon quando tu joga simplesmente essa frase assim aberto a gente tá jogando pra onde que a gente tem alguma história sendo contada no nosso universo do Elkineto que a gente tem conhecimento que a gente vai inclusive ver uma segunda temporada daqui a pouco ali Dario Dixon, entendeu? então a gente tá jogando diretamente né não só pro alto a gente tá jogando isso completamente pra França e tem um detalhe que eu trouxe já no vídeo de crítica pra trazer novamente aqui sobre o Lance o Lance ele ele era uma espécie desse agente também de entregar né pessoas recursos o A e o B por mais que eles não estavam tão mencionados dessa forma em The Walking Dead naquele momento final de Comum Elton mas é a mesma coisa mesma coisa que a Jades fazia antes a gente entende o plano do CRM a gente entende que eles vão lá eles limpam os recursos das comunidades eles acabam com as comunidades e eles vão assim sempre mantendo que aonde é a base a questão toda da Filadélfia se mantenha sempre segura onde ninguém sabe a localidade onde também pra te entrar tem todo né um um processo que a pessoa tem que passar e essa questão do processo cara até eu não acho tão complicada assim sabe porque são processos pra te entrar em Comum Elton era um processo pra entrar em Alexandria teve um processo que obviamente cada comunidade tem um seu processo completamente diferente mas existe um processo pra ser aceito dentro da comunidade entendeu existem esses detalhes ali que acontecem então até ali não era tanto problema haver um processo mas as questões de não ter conhecimento da República Cívica do que que realmente o CRM tava fazendo e tu ter esse peso acontecendo na trama pô mencionado dos conselhos cara é tanta 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 informação que tu vai recebendo e daí isso vai se somando como um grande desenvolvimento de coisas que tu pode potencialmente ver depois né e daí tu vai crescendo cada vez mais que o General Builder tu chega no momento do geramento da espada daí tu tem as lembranças do Okafor ali cara essas partes todas vão sendo realmente uma função de desenvolver esse grande antagonismo só que isso não vai levar pra lugar nenhum por quê? porque tu tem a resolução de tudo ali de tudo ali e esses 48 minutos cara eles não eles não fazem jus se a gente for pegar esse grande antagonismo pra inclusive acabar com ele não não faz jus e talvez a minha maior decepção com esse episódio final seja realmente isso cara ele não conseguir manter a trama na velocidade como ele tava ele acelerar pra resolver e a maneira como ele resolve principalmente o CRM é ele não é um anticlimax como eu tava falando antes que poderia acontecer tudo mais mas ele beira ele tá muito perto mas ele tá muito perto né que o Rick e Michonne juntos cara são capazes de qualquer coisa sabe eu já deixei claro no vídeo de crítica vou falar muito também amanhã tanto no tudo que eu gostei cara no veredito vou falar muito hoje no nosso grande debate quinta-feira quando a gente tiver o nosso veredito com um trio reunido eu Henrique e o grande Gabriel Minato do Elkers Family também sabe eu entendo muito bem qual é o foco principal de The Onesoli só que quando tem o CRM que é algo tão prometido pra ser realmente essa grande força grande potência e tu não consegue no momento do clímax inclusive tu desenvolver pelo menos que seja no último episódio pra te entregar potencial perigo para o futuro todo que venha e tu resolve as coisas sem conseguir desenvolver mesmo que tu tente no último episódio isso fica beirando a um anticlímax porque fica incompleto e esse sentimento de ficar incompleto com algo que era muito promissor cara isso me deixa não é que me deixa triste me deixa brabo ainda não me deixa brabo porque tem muito potencial ali dentro porque essa estrutura grandiosa a gente não tem algo semelhante dentro do nosso universo não tem a gente tem comunidades muito bem estruturadas só que essa aliança dos três entendeu e daí tu cria toda essa questão do CRM de pegar cara a parte bélica extremamente forte a parte estratégica extremamente forte independente do tá certo ou tá errado extremamente forte né e tu ter cada vez mais localidades onde tu domina e tu já tá tendo outras ideias na tentativa de entender o vírus de de e tu já tem um estudo sobre os tais 14 anos que tu tendo ali pra frente que pela primeira vez é mencionado de uma forma tão clara algo assim dentro da estrutura toda do nosso Dead Universe né tu tem já uma ideia de quando que seria o limite caso tu não haja aquilo ali realmente vai acontecer então tu entende esses objetivos ali só que daí simplesmente galera tu acaba com esse problema ali tu acaba com esse problema daí é independente se é Rick e Michonne juntos de serem capazes de qualquer coisa independente de ser aquela cooperação que eu comecei a trazer do Bastardo dos Inglórios de todos estarem reunidos no mesmo lugar por exemplo o alto escalão o conselho do Bill ele não tem nada cara a não ser frase a não ser tá colocado em diálogo entendeu isso é um grande problema é um grande problema a questão da República Cívica também ter seu conselho isso é um grande problema porque a gente não não teve uma possibilidade de ver isso acontecendo não tem como a gente ver isso acontecendo pra frente porque tá resolvido né o CRM quanto antagonista está resolvido e por mais que o Bill inclusive né ele nesse episódio final ele tem essa participação ele tem até um princípio de luta ali com o Rick né sabe até naquele momento da luta do Bill com o Rick até não sentir medo do Rick sofrer algo com ele ali nos momentos de tensão com o Rick de possibilidade dele morrer no episódio até foram outros momentos assim aquele momento não porque como tava muito no meio do episódio não ia acontecer nada com o Rick naquele momento ali né então pô o General Bill ele a galera tava comparando muito ele com o Pope cara pra mim ele não é um Pope mas ele tá beirando essa proximidade porque porque falta pra ele espaço pra ele realmente poder mostrar o quanto esse cara pode realmente ser mal o quanto que ele pode realmente ser esse grande antagonista né as coisas estão no diálogo as coisas estão no histórico do que que o CRM fez e que a gente viu em Orbion e que a gente vê recontado no primeiro episódio ali né com um ponto de vista um pouquinho diferente e tá ali e tá ali né e isso tudo galera pô é algo que podia ser deixado pra conseguir desenvolver de outra forma dali pra frente é que tá essa capacidade toda de tu poder fazer o final feliz da série tá e esse ponto eu não quero entrar aqui porque não é sobre isso vídeo vídeo eu tô falando exclusivamente sobre o CRM por mais que as outras coisas repetindo elas obviamente tem ligações elas vão elas culminam no mesmo ponto né eu quero tentar evitar de de né argumentar sobre independente do final feliz ou não o tu consegue deixar elementos do CRM pra frente e o final do episódio ele não faz isso ele não faz isso ele transforma realmente a república cívica conhecedora e ter o controle sobre o CRM ela faz as duas coisas então mesmo com com os problemas escasseiros de recursos ela vai levar uma prosperidade completamente diferente para as outras comunidades ela vai fazer o contato acontecer ela vai dar liberdade para a população que existe ali na república cívica também não vai ter mais as questões todas de ninguém pode sair e tudo mais entendeu e ela reagrupa né quem sobra depois do ataque todo que acontece né dentro lá do da reunião em cascades ela reagrupa porque as pessoas lá dos outros soldados da infantaria não sei o que não tinha conhecimento do que que era essa ideia tudo que o Bill ia fazer e dentro de cascades galera pô faltou um pouco mais ali de escala do CRM mesmo falta tá falta é eu como eu falei que eu não gostei da direção cara aquela cena da Michonne é descobrindo as anotações da Jades no quarto pra mim tá extremamente mal filmada e tem também ali uma falta de de perigo acontecendo pra Michonne tem uma falta tá tá tudo muito teorizado e tá faltando aparecer soldados tá faltando aparecer esse perigo realmente mais bélico né a gente vê pouco cara é pouco enfrentamento é pouco combatente falta né esses enfrentamentos ali e mesmo assim galera pô a cena do elevador né não é ela que tem que mexer porque ela tá ela tá ótima ela tá ótima o perigo acontecendo com a tensão do que que né o soldado tá percebendo o que que tem dentro lá guardado né naquele recipiente lá que é o corpo do Bill começa a ter gota de sangue tem o combate entre o Rick e esse soldado e o Rick voltando aquele velho Rick entendeu de aniquilando o soldado o problema não tá nesse combate não tá nessa cena né a Thorne cara pra mim ela é a personagem que fica em aberto eu gosto do do que teve desenvolvimento dela aqui nesse último episódio porque é consequência de coisas que a gente já viu ela tem um desenvolvimento muito maior do que o Bill mas muito maior na série toda ou seja aqui o que tem dela é uma continuidade o confronto dela ali com o Rick eu até achei que poderia ser muito mais emocional tá porque eles tinham um pensamento muito próximo por causa das suas perdas por causa da sua existência da esperança tinha coisas mais ali pra acontecer e o enfrentamento dela acaba indo pra Michonne também porque tem um pouco de de um jogo de raiva né da Thor jogado pra Michonne mas por exemplo cara ela trazendo as informações sobre o que que tá acontecendo ela fazendo as ligações toda na cabeça dela cara isso eu gosto demais assim a Thor é uma baita personagem que ela teoricamente tem a sua morte nesse final ela pode ser uma ponta de ter permanecido viva porque eu como eu falei na crítica tem uma coisa que o Rick cara sempre falou por causa da Mets quando a gente tava falando de Fear the Walking Dead ou teorizando sobre o grande encontro de todos os personagens né de Fear com The Walking Dead daí com Orbeon acho que nem tinha nessa época ainda ou tava pra estrear né aconteceu aquela grande pintura reuniando todos os personagens lá de The Walking Dead aquele encontro CRM com Comum El aquela coisa toda pô cara tu não viu o corpo não tá morto ainda não a gente não vê esse corpo transformado da Thorna ali então fica sabe um detalhezinho em aberto ali pra ver se daqui a pouco vão utilizar essa personagem de novo daqui a pouco pra deixar essa possibilidade pra gente tá aqui conversando sobre né e é uma personagem que sim tem desenvolvimento que pra mim até ela pode se tornar essa cara essa soldado que vai reunir né outros ali do CRM que ou estavam na Filadélfia né ou que sobreviveram a esse ataque todo de Cascades ali também alguém que a salva também né de tudo que tá acontecendo do gás e coisas ali no ataque dos zumbis pra ela ser essa líder dessa insurreição pra manter a ideia toda do que que o Bill carregava não do que o Cocafro do que que o Bill carregava principalmente por causa do Ecum Briefing principalmente desse plano todo principalmente do que que pode acontecer daqui a 14 anos então existe até pontos ali isso até galera pô eu vou deixar pra falar muito na terça-feira quando começar a teorizar coisas do futuro inclusive reunindo né tudo que tiver de abrir aspas da galera que vai começar a sair então o que que vocês acharam sobre o CRM não na série específico nesse último episódio aqui foi corrido não foi corrido vocês gostaram não gostaram e lembrando galera é tentando também além de não trazer sobre os outros 5 tá focado o que acontece nesse sexto episódio é isso é independente do que acontece no final do final feliz de Rick e Michoni voltando pra casa e reencontrando Judy e Rick Jr. é sobre o CRM sobre o CRM pra que vai nos comentários galera lembrando que já falei que segunda-feira tem tudo que eu gostei tudo que eu não gostei ver dito final vai ter o vídeo também sobre The Book of Carol porque sai o Snackpick hoje ou seja de madrugada provavelmente já deve sair esse vídeo aqui vou fazer um vídeo provavelmente específico sobre né tudo que a galera falou sobre abre aspas possibilidade de segunda temporada terça-feira galera pô muito material sobre repercussões e no que a gente tenha né do final de The Ones of the Live e também teorizando o que pode acontecer daqui pra frente e começando já a gente trazer porque provavelmente a gente já vai ter a data da estreia do Book of Carol o que que pode acontecer nessa segunda temporada e tudo mais galera coloquem embaixo nos comentários não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal Tech04 viva o sonho aqui